É, estamos no mês de agosto, que passou a ser conhecido como agosto dourado. Estou falando de um movimento que incentiva a amamentação e a recomendação é que ela seja feita até os dois anos de idade. O Miguel Brás e o Bob Alves prepararam uma reportagem aqui sobre a amamentação balança. Esta enfermeira e consultora em amamentação explica a importância do agosto dourado. Ela tem essa cor dourada que simboliza o padrão ouro de alimentação, que é o leite materno. Então toda mãe, todo bebê na verdade, tem que receber o leite materno desde a primeira hora de vida. Manter ele até dois anos ou mais e ele ser exclusivo até os seis meses de vida do bebê. E essa campanha vem para incentivar o aleitamento materno, que a gente sabe do benefício tanto para o bebê, tanto para a mãe, tanto para a sociedade. Então ela vem para conscientizar, apoiar o leite materno. Por meio do leite materno, o bebê recebe os anticorpos da mãe, que o protegem contra várias doenças. O colostro, que é o primeiro leite da mãe, ele é considerado a primeira vacina do bebê, porque tem muitos anticorpos. Esse anticorpos já é produzido e passado para o bebê, produzido na mãe e passa para o bebê. Então, nessa época que estamos aí com bronquielite, com alto risco de desenvolver bronquielite, o leite materno é considerado a vacina do bebê. Tem essas propriedades de aumentar a imunidade do bebê. Essa médica esclarece sobre a amamentação cruzada. A amamentação cruzada, que é de uma mãe que não é a mãe do bebê, ela é contraindicada. Então não deve ser feita, porque da mesma forma que eu falei que os anticorpos passam, durante a gestação a mãe é triada para algumas doenças. E essa amamentação cruzada, essa mulher não é triada. Então hoje é contraindicada a amamentação cruzada. Damiana ainda explica sobre o armazenamento do leite materno. As mães que voltam a trabalhar no fim da licença maternidade com 4 meses e quer amamentar o seu filho e deve até os 6 meses, ela pode armazenar sim o leite. Ela vai fazer a ordenha, ele pode ser armazenado na geladeira até 12 horas e ele pode ser congelado. Os médicos, nós médicos de família, nós podemos orientar essas mães como fazer a ordenha adequada, como armazenar. E esse leite dura até 15 dias no congelador. É o agosto, que é o agosto lilás também, né? Agosto lilás e agosto dourado. A amamentação que é importante. Importante e deixa a criança forte, né? Minha mãe comentou lá, meu filho, você foi até o final da amamentação. Por isso que você é assim, bonito, forte, inteligente. Minha mãe que falou. Hã? Sou forte, você não acha não? Bonito também. Aí, bebiana, acertou, miserável!